Por trás de uma aparência saudável, existe todo um trabalho de bastidores e os estudos têm mostrado cada vez mais que a odontologia está envolvida na qualidade de vida em um corpo saudável. Neste cenário, a odontologia integrativa se apresenta como uma abordagem que relaciona saúde oral e saúde sistêmica e usa, lança mão de exames laboratoriais para ter informações detalhadas sobre o estado geral de saúde dos seus pacientes. Os exames fornecem um planejamento preciso do que irá ser realizado na cavidade oral. Além disso, eles podem complementar as informações do exame clínico. Através deles, o profissional da odontologia integrativa consegue analisar, por exemplo, possíveis inflamações, deficiências de minerais e vitaminas.